Pai e Senhor para a igreja, amém? São Lucas 22, verso 7 Evangelho segundo escreveu São Lucas capítulo 22, verso 7 a seguir Glória a Deus Todos encontraram? Amém Chegou porém o dia da festa dos pães asmos Em que importava sacrificar a pasto? E mandou a Pedro e a João dizendo Ide, preparai-nos a pasto Para que a comamos E eles lhe perguntaram Onde queres que a preparemos? E ele lhe disse Eis que quando entrares na cidade Entrareis um homem Levando um cântaro de água Seguiu até a casa em que ele entrar E direis ao pai e família da casa O mestre te diz Onde está o aposento? Em que hei de comer a páscoa Com os meus discípulos Então ele vos mostrará Um grande cenáculo mobilado Aí fazei os preparativos E indo eles Acharam como lhe havia sido dito E prepararam a páscoa E chegada a hora Pôs-se à mesa E com ele os doze apóstolos E disse-lhe Desejei muito comer convosco Esta páscoa Antes que padeça Porque vos digo que Não comereis mais Até que ela se cumbra No reino de Deus E tomando o cálice E havendo dado graça Diz Tomai-o E repartilho Entre vós Porque vos digo que Já não bebereis Do fruto da vida Até que venha O reino de Deus E tomando o pão E havendo dado graça Partiu E deu-lhe Dizendo Isto é O meu corpo Que por vós É dado Fazer isto Em memória De mim Semelhantemente Tomou cálice Depois de ser avisando Este cálice É o novo testamento No meu sangue Que é derramado Por vós Mas eis Que a mão Do que traz Está comigo A mesa E na verdade O filho do homem Vai Segundo o que Está determinado Mas Ai daquele homem Por quem É traído Glória Senhor nosso Deus E Pai Neste momento Estamos aqui Senhor Na tua presença Querido Deus Viemos nesta noite Mas Trinta dias Senhor se passou E o Senhor Nos concedeu A oportunidade De estarmos Aqui Senhor Se estamos aqui Nesta noite É porque o Senhor Tem nos guardado Senhor Se estamos aqui Nesta noite Porque nós Temos a proteção Do Senhor Pai Pai Nesta noite A tua igreja Senhor Se encontra Nesta noite De festa Espírito de Deus Venha alegrar Os nossos corações Nesta noite Senhor Não deixa Que nada Venha atrapalhar Senhor Alegria Pai Na tua presença Espírito de Deus Só o Senhor Pode nos alegrar Ó Deus Nesta noite Fala conosco Senhor Fica conosco Em nome de Jesus Amém